Saltitando! Isso! Integração através do esporte. É assim que a Academia Combate, localizada no bairro da Paz, tem mudado a vida de dezenas de crianças e jovens da comunidade. Todos eles fazem parte do projeto Caça Talento. O projeto beneficente começou neste ano e concede bolsas integrais para que jovens e crianças possam ingressar no ramo das artes marciais. Na Academia Combate, já são mais de 40 inscritos que praticam o boxe diariamente. Aqui na Academia Combate, alunos de 10 a 17 anos têm a oportunidade de aprender o boxe e quem sabe alçaram uma carreira profissional no esporte. Eu que não sou bobo nem nada, já vou começar os treinos aqui. O professor da Academia, Orlando Júnior, explica como as atividades funcionam dentro do tatame. Hoje em dia é a melhor forma que tem para resgatar um ser humano. Eu não digo nem um atleta, eu digo um ser humano. Entendeu? Porque tanto faz a pessoa sendo criança, adolescente, entendeu? Ou adulta, ela precisa de um apoio. Para Orlando, o projeto é muito importante para a comunidade, pois consegue ocupar a mente dos jovens e tirá-los da possibilidade de entrar no mundo do crime. Então o esporte já é um apoio mais completo, porque você vai cuidar da saúde dela, vai cuidar da parte mental dela, entendeu? E vai trazer uma resposta positiva para ela, para procurar algo mais lá na frente. Porque a pessoa sem saúde é mesmo que nada, entendeu? Este aluno já participa da academia há algum tempo e afirma que já está se preparando para competir profissionalmente no boxe. A minha rotina todos os dias, eu começo umas 8 horas, eu paro assim umas meio-dia e tudo. Isso é muito bom para mim também, para a galera que treina com naujo aqui também. Mas o boxe não é só apenas para aqueles que querem ingressar na carreira profissional. Muitos, como a dona Tatiane Souza, usam o esporte como uma atividade perfeita para perder peso e melhorar o condicionamento físico. Aí eu achei uma opção de um esporte que perde muito rápido, que tem uma atividade melhor de condicionamento físico, o boxe. Eu procurei aqui o Orlando para me estar emagrecendo, mesmo pegando mais condicionamento de resistência. O projeto Caça Talentos é uma iniciativa da Prefeitura Municipal em parceria com o Instituto Ágape. O programa custeia todo o material necessário para que os jovens possam treinar e realizar atividades esportivas. Quem está em jogo é Paraupebas. Então, se o nosso trabalho é social, temos que unir todo o trabalho para poder mostrar para a sociedade que Paraupebas tem atletas e adolescentes de alta qualidade. Paraupebas tem atletas e atletas e atletas e atletas.